O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola, um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao Pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos tomiam. Então caiu-se e disse quantos empregados, meu Pai, tem pão com fartura. E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu Pai e dizer. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não merei ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu Pai. Quando ele estava longe, seu Pai o avistou. E sentiu compaixão, correu-lhe encontro, abraçou. E cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não merei ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor tunca para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo, sandália nos pés. Trazei no ouvido o gol de Matai. Vamos fazer um banquete. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo a voltar, já perto de casa. Ouviu música e barulho da dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou no ouvido o gol, o que o recuperou com saúde. Mas ele com raiva não queria entrar. O pai saiu e insistia com ele. Ele respondeu, porém, ao pai. Trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci qualquer ordem sua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas. Matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. O que este irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentando. Vamos cantar juntos mais uma vez. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, a Mãe, tem muitos títulos. Mas um dos títulos mais festejados na igreja é o título Mãe de Misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Em 1980, na mesma época em que eu compus oração pela família, perdoe-me, em 1990, eu compus também, lembrando o Vaticano II, uma ladainha dos louvores à Maria, baseado nos documentos do Vaticano II, para uma catequese de jovens. E sempre que eu posso, eu tenho usado esta catequese, porque é toda baseada nos títulos que o Vaticano II deu a Maria. Então, eu pedirei a vocês que, enquanto eu proclamo, vocês digam, nós te louvamos, Maria. Será a resposta. Antes de ser proclamada, Maria primeiro merece ser meditada, exatamente como ela fez a vida inteira. Então, eu proclamo e vocês respondem, nós te louvamos, Maria. Porque foste escolhida por Deus. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste responder ao seu chamado. Nós te louvamos, Maria. Porque permaneceste fiel ao Deus que te chamou. Nós te louvamos, Maria. Porque todos os dias aprofundastes o teu chamado. Nós te louvamos, Maria. Porque refletias sobre o teu chamado. Nós te louvamos, Maria. Porque não deste um sim ingênuo a Deus. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste ser mulher em todos os momentos. Nós te louvamos, Maria. Porque foste em teu filho mulher libertadora. Nós te louvamos, Maria. Porque permaneces garantia da grandeza da mulher. Nós te louvamos, Maria. Porque permaneces o ponto alto da feminilidade. Nós te louvamos, Maria. Porque simbolizas na igreja o eterno feminino. Nós te louvamos, Maria. Porque permaneceste cheia de graça. Nós te louvamos, Maria. Porque ouviste e praticaste a palavra do teu Deus. Nós te louvamos, Maria. Porque buscavas entender o que se passava contigo. Nós te louvamos, Maria. Porque amaste o teu povo de Israel. Nós te louvamos, Maria. Porque antes de levar teu Deus no ventre, já o tinhas no coração. Nós te louvamos, Maria. Porque sabias orar e perseverar na oração. Nós te louvamos, Maria. Porque amaste José em todas as circunstâncias. Nós te louvamos, Maria. Porque em teu ventre de virgem a palavra se fez vida. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste ser mãe na pobreza e na dificuldade. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste aprender com o filho que nascia. Nós te louvamos, Maria. Porque aprendeste com o filho que crescia. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste educar o filho no diálogo sereno e franco. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste incentivar o filho a se manifestar ao povo. Nós te louvamos, Maria. Porque sabias pedir ao filho em favor dos outros. Nós te louvamos, Maria. Porque entendeste a missão profética do teu filho. Nós te louvamos, Maria. Porque assumiste as dores e os riscos do teu filho. Nós te louvamos, Maria. Porque estavas junto e perto do teu filho. Nós te louvamos, Maria. Porque assumiste o evangelho do teu filho. Nós te louvamos, Maria. Porque senti o evangelho e se desencarnaria. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste ser um dos pontos altos da criação. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste ser mãe para os discípulos dos teus filhos. Nós te louvamos, Maria. Porque tornaste modelo de mulher e de igreja. Nós te louvamos, Maria. Porque te proclamaste e agiste como servidora de Deus. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste ser o primeiro grande fruto da igreja. Nós te louvamos, Maria. Porque assumiste o papel de mãe da vida nova. Nós te louvamos, Maria. Porque és verdadeira mãe de Deus e dos cristãos. Nós te louvamos, Maria. Porque demonstras predileção pelos pequenos e oprimidos. Nós te louvamos, Maria. Porque assumes a feição e as cores dos mais necessitados. Nós te louvamos, Maria. Porque és a pessoa humana que mais esteve perto de Deus. Nós te louvamos, Maria. Porque foste preservada da corrupção do pecado. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste viver sem pecado. Nós te louvamos, Maria. Porque és membro super eminente da igreja. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste assumir a palavra de forma consciente. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste formar com José e Jesus uma família feliz. Nós te louvamos, Maria. Porque assumiste as consequências da tua maternidade. Nós te louvamos, Maria. Porque não ocupaste nunca o lugar do teu filho. Nós te louvamos, Maria. Porque permaneceste apontando sempre para ele. Nós te louvamos, Maria. Porque és modelo completo de fidelidade a Jesus Cristo. Nós te louvamos, Maria. Porque com Jesus foste fazedora da história. Nós te louvamos, Maria. Porque soubeste profetizar mesmo no silêncio. Nós te louvamos, Maria. Porque muitíssimos povos e religiões te veneram. Nós te louvamos, Maria. Porque foste e as mães dos mártires confessores. Nós te louvamos, Maria. Porque na igreja permaneces testemunha fiel de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Maria. Meditemos sobre a Mãe de Misericórdia. Meditemos sobre salva a Rainha Mãe de Misericórdia. Há quem diga que são oitocentos nomes. Há quem diga que passam de mil. O que eu sei é que falar de Maria com devoção é uma coisa. Falar dela com devoção e com conhecimento de teologia, de história da igreja, de psicologia, de sociologia, de pedagogia, espera-se muito mais. A figura da Mãe do Cristo é muito rica de simbolismo e de pedagogia. Para ficarmos apenas na parte devocional. Além de louvar Maria, espera-se dos cristãos que conheçam a história dela antes, durante e depois de Jesus. Quando alguém lista 300 nomes de Maria, deve começar admitindo que são muito mais os títulos atribuídos a ela em cada imagem, aldeia, cidade, rua, monumento ou ermida. Os cristãos, especialmente os católicos e ortodoxos, tomaram-se de tão grande amor pela Mãe de Jesus que ao lado da adoração que votam ao filho dela, veneram também a Mãe. Veneram, não adoram. Deve ser censurado o católico que exagera na sua veneração por Maria, porque Maria é menos do que Jesus. Não pode louvar Maria a ponto de não saber a diferença entre venerar a Mãe e adorar esta Mãe. Não se pode adorar a Mãe. Nem ela, nem Jesus concordam com isso. Nós apenas a veneramos. Prestamos tributo de gratidão e de louvor obsequioso àquela que nos deu Jesus. Mas sabemos muito bem que ela não foi deusa. E nunca será. Só existe um Deus, Uno e Trino. Esta é a nossa fé cristã. Maria vem depois. Mas erra gravemente o cristão que no afã de exultar e exaltar o filho diminui a Mãe. Não fazemos isso nem com as mães da terra. Certamente não devemos fazê-lo com a Mãe do céu onde Maria certamente está com seu filho. Não deixa de ser estranho que ainda haja pregadores que afirmam que Maria não está no céu. que está dormindo o repouso dos bem-aventurados e espera o último dia. se Deus garantiu Jesus que no mesmo dia da morte dele Lucas 23, 43 Ele abriria o paraíso para o bom ladrão se garantiu que viria buscar e levar seus discípulos que morressem na sua graça João 14, 3 Fica estranho afirmar que Ele não conseguiu levar nem sua própria Mãe para o céu. Claro que Maria foi para o céu. Na cabeça de alguns pregadores que ouçam na televisão ou no rádio ninguém está no céu nem mesmo a Mãe do Cristo chegou lá. Isso quer dizer também que os pregadores deles não estão no céu. O conceito de salvação de misericórdia e de céu para eles é outra coisa para nós é outra. Para nós Jesus leva para o céu e não espera 10 mil anos nem um milhão de anos Ele leva com Ele porque Ele é misericórdia e a Mãe dEle é Mãe de misericórdia para Jesus a sua vida sua morte e sua ressurreição leva para o céu para onde Ele foi depois da ressurreição e ascensão e não vai esperar ninguém de milhares de anos para chamar Ele é misericórdia nosso conceito de julgamento e de juízo é diferente do deles respeitamos mas discordamos Jesus leva para o céu e Maria ajuda e os santos ajudam é por isso é por isso que damos adjetivos e substantivos cheios de carinho a Mãe que teve Jesus no ventre chamamos Maria de Nossa 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 Senhora e chamamos de Mãe e acrescentamos um título para lembrar onde começou alguma devoção por que começou e qual foi a história ligada àquela imagem àquela pintura ou àquele acontecimento na minha adolescência que foi em Taubaté aprendi que tratava-se sempre da mesma mãe eu tinha nove anos quando já sabia que eram muitas imagens mas uma só mãe eu vinha a Aparecida com minha mãe Aparecida mais tarde Fátima Lourdes Rosário Penha Guadalube Boa Morte Assunção Auxiliadora eu era menino e sabia a diferença minha mãe ensinava e ela não sabia ler explicaram-me o sentido dos nomes e das devoções e aos 13 anos eu sabia muito bem os muitos títulos de Maria da mesma Maria a mesma pessoa com títulos diferentes e eu explicava isso aos colegas de outra religião eu tinha sido coroinha e cruzado lá em Taubaté na Vila São Geraldo faz quatro dias que morreu a dona Terezinha que é uma santa que foi minha catequista ela e dona Zenaide um casal muito santo se eu fosse papa iria fazer canonização dela santa santa a catequese a tornou santa eu gostava de livros que explicavam tudo sobre o filho sobre a mãe dele eu queria ser padre e isso fazia parte da minha formação de catequista menino que eu era coruinha e mais tarde seminarista aos 14 anos o padre Tarcísio alertava lá no seminário em Santa Catarina que não deveríamos ficar mais tempo no altar a ela dedicada fiquem só um pouquinho depois vão para a Eucaristia eu tinha 14 anos quando aprendi que não deveria ficar muito tempo diante da imagem de Maria passa lá eu passava na frente de Maria que ela passava na minha frente também mas depois eu ia para o Sacrário lá é que eu devia ir eu não seria padre de Maria eu seria padre de Jesus meu lugar era lá no Sacrário não diante da imagem de Maria mas eu passava por lá ele alertava que um seminarista dedica mais tempo a Jesus mas não esquece de passar por Maria eu deveria orar mais tempo diante do Sacrário para Maria não havia um Sacrário o Sacrário só era de Jesus ela não era deusa e quem nos salvou foi ele não ela mas ela estava ao lado dele passo ao passo lá o Sacrário eu olhava imagem de Maria o Sacrário ali o Sacrário ali Maria de lado hoje quando vejo as igrejas que desrespeitam Maria já na liturgia e alguns católicos que exageram na sua devoção por ela eu penso na importância da catequese mariana que é em primeiro lugar cristã crística Maria foi a primeira a não aceitar louvor excessivo ao proclamar-se serva 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 do Senhor estava abaixo no pé da cruz não em cima foi ela também segundo Lucas diz que cantou o ano o canto de Ana mãe de Samuel e foi também ela quem disse que sempre segundo Lucas que ela seria louvada não por ela por causa do filho é como se disse como se ela dissesse sou quem sou por causa do filho que eu gerei serei quem sou e serei quem serei por causa do meu filho faça o que ele mandar sigam os passos dele e não os meus eu também estou seguindo a ele imaginemos Maria dentro desta perspectiva ao lado do altar não em cima nem na frente ao lado embora ela fosse também sacerdotisa com o filho mas ela nunca quis ocupar o altar e nem também o sancrário onde ela for lembrada o filho será lembrado ele adorado ela venerada porque ele é Deus e ela não é deusa ela é humana ele é humano e divino entre os humanos e as humanas porém depois de Jesus nunca houve ninguém mais ligada a ele fique claro para todos nós que cantamos o nome de Maria que cantamos o nome de Jesus que Maria sabia o seu lugar como nós também devemos saber o nosso não podemos aparecer mais do que o altar não podemos e nem devemos aparecer mais do que o sacrário mais do que a cruz os apóstolos aprenderam a saber isso Jesus deixou claro que todos eram chamados a fazer unidade com ele maior unidade com Jesus do que o ventre e o coração de Maria não houve de Jesus Maria entende de Maria Jesus não entendeu o diálogo dos dois era duro claro e maduro duro porque era aquilo ele dizia o que pensava Maria dizia o que pensava era carinhoso mas era definitivo é isto e ela sabia nem ele deixou de ser filho nem ela deixou de ser mãe a autoridade estava com ela enquanto ela era jovem a nós compete aprender que nem Jesus nos deixará de nos amar e nós devemos jamais deixar de chamá-lo são mais de dizem alguns oitocentos nomes outros falam mais de mil dedicados a Maria no mundo inteiro e tudo decorre do nosso amor pelo seu filho amamos aquela imagem aquela mulher não por causa dela por causa do filho ela que disse isso ela pediu que fosse assim é impensável que algum cristão ame Maria mais do que ame a Jesus mas Maria sabe que também é impensável que um cristão não importa de qual igreja diminua seu respeito e amor por Maria por causa do seu suposto amor incondicional por Jesus quem não ama Maria não ama Jesus mas quem ama Maria mais do que a Jesus também não ama Jesus direito um amor não exclui o outro amamos a Jesus e por causa disso amamos Maria e amamos Maria porque adoramos Jesus há quem não entenda isso isso quer dizer que precisamos aprofundar e divulgar cada dia mais esta catequese perto de Maria perto de Jesus perto de Jesus perto de Maria até porque os dois nunca se afastaram um do outro minha fé me diz que Jesus é Deus minha fé me diz que Maria é santa mas não é deusa mas é mas é a mãe do filho que se encarnou no seu ventre para quem acha difícil crer que Jesus veio do céu será ainda mais difícil crer que Maria foi mãe dele vai aceitar no máximo que ele foi mãe de um profeta judeu mas de Deus ela não foi mãe já ouvi este argumento não vejo porque discutir isso eu tenho fé e a pessoa que discordou de mim não crê em Deus como eu creio a Maria de todos os nomes de todos os títulos de todas as invocações merece louvores por causa do nome do seu filho alguém tão grande como Jesus que se fez pequeno e viveu entre nós teve uma mãe tão pequena quanto ele e por isso foi tão grande ela deu-se o título de serva do Senhor e o filho dela se intitulou que veio filho que veio do pai não entendemos a Santíssima Trindade e não entenderemos nunca sem entender também o papel de Maria ela não está entre as três pessoas da Santíssima Trindade nem embaixo nem no meio em cima mas aponta para a Santíssima Trindade não há uma foto de Maria no meio da Santíssima Trindade se houver tem que ser mudado Maria não está na Santíssima Trindade mas depois da Santíssima Trindade quem estiver mais perto é ela diz Lucas que ela guardava tudo no seu coração isto é tentava entender o que acontecera com ela e com seu filho até o fim da vida ela quis entender o que foi que aconteceu comigo se eu tiver condição eu nunca me negarei a falar de Maria porque eu sei que poderei falar de Jesus e também sempre que posso incluirei Maria nas minhas pregações sobre o filho mas certamente vou falar menos dela do que vou falar do filho só se houver um encontro como hoje em que os fiéis esperem que eu fale da mãe dele mas é um momento as missas não são dedicadas a Maria alguma só a maioria são missas dedicadas ao pai e ao filho e ao Espírito Santo são trinitárias Maria entra de vez em quando ela sabe disso o divino que se encarnou na humana ajuda-me a entender o papel das mulheres o papel das mulheres no mundo que nunca compreendeu a mística da mulher a mística do ventre e da vida a mulher é poderosa porque ela tem um ventre e um coração e uma cabeça louvemos Maria para os desinformados tenhamos o cuidado de deixar claro que não a adoramos as imagens de Maria não estão no altar também não estão em cima do sacrário e não estão dentro do sacrário o católico sabe que a imagem de Maria está perto mas no lado é o que ela quer perto de Jesus perto de Maria junto de Maria junto de Jesus mas eu sou católico que consegue falar com Jesus e de Jesus sem ter que falar de Maria o tempo todo não tenho que acrescentar uma ave Maria só porque acabei de recitar um pai nosso faço se eu quiser ela não fica chateada nem um pouquinho se eu estiver adorando o pai ou a Santíssima Trindade em nome do pai do filho do Espírito Santo se eu estiver dizendo a Jesus e por acaso esquecer Maria ela não vai ligar nem um pouquinho porque eu estou adorando o filho dela ela não vai ter ciúme é isso que ela quer mesmo que procuremos o filho eu não tenho que encerrar uma missa com um canto a Maria mas se eu quiser ótimo ela também não vai criar problema eu não tenho que cantar para Maria só porque eu acabei uma missa se eu for para a sacristia e não cantar para Maria ela não vai chorar nem um pouquinho ela vai dizer uh adorar o meu filho ela não precisa mais do que já ganhou ela sabe o lugar dela mas para nós já que somos filhos é bom de vez em quando cantar uma casinha uma canção Maria de Nazaré é bom é bom de vez em quando dizer eu era pequeno nem me lembro é bom mas não precisa Maria não precisa disso eu posso e faço mas não é uma imposição da igreja para estes católicos que obriga obrigatoriamente incluam Maria até no ofertório tem que cantar uma canção para Maria no ofertório depende a canção depende o que ela diz tem que cantar uma canção para Maria no na consagração logo depois não você pode fazer a missa inteira sem cantar para Maria que ela não vai sentir falta mas se você fizer melhor para você Maria não é o centro da nossa fé mas sai um pouquinho de lado vai encontrar Maria ela é a mãe do verbo encarnado e exatamente porque ela jamais quis ocupar o primeiro plano a mão dela está sempre apontando para o filho não imagino que ela fique triste porque eu fui a esse templo da misericórdia e não falei com Maria e daí ela sabe que eu vim aqui e sabe que eu vim fazer aqui se eu fiquei olhando no sacrário e não falei com ela ela não vai sentir falta vai achar que eu fiz uma coisa boa mas se a saudade bater e eu quiser falar uma coisinha para ela vai ser bom para mim e para todos não imagino que ela fique triste porque eu a esqueci na liturgia da igreja isso é muito claro há dias em que não se fala de Maria mas todos os dias fala-se da Santíssima Trindade que é o que ela quer aprendamos com ela primeiro o filho depois a serva que foi mãe dele se Jesus veio para servir a mãe dele não poderia fazer diferente por isso oremos para entender nosso papel o papel de Maria é a missão do Cristo entre os humanos ela veio para mostrar o filho e ele veio para mostrar o pai para nos levar ao céu Maria estava com ele nem sempre ao lado mas às vezes atrás às vezes depois dele ao lado dele no martírio debaixo daquela cruz sobre ele ao tomá-lo no colo coberto de sangue e à espera dele porque ele disse que ressuscitaria e agora ele está ao lado dela e ele e ela ao lado dele no céu nós somos católicos Maria está no céu se outros irmãos acham que não está sejam felizes nós somos a mãe de Jesus está no céu não está no sacrário mas está no céu e é por isso que nós proclamamos salve rainha mãe de misericórdia é nisso que acreditamos e é isso que cantamos e é isto que anunciamos salve rainha mãe de misericórdia em nome do pai do filho e do espírito santo certa ocasião para dizerzinho eu tive um diálogo com o irmão evangélico em aparecida e perguntei a ele se nós poderíamos rezar juntos uma ave maria ele falou acho que não essa oração pode ser um pai nosso não é alguma outra oração mais bíblica aí eu falei mas a primeira parte da ave maria quem compôs foi o anjo Gabriel então é toda bíblica ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres isso é Isabel também é bíblico e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus e ele falou tem razão então a primeira parte a gente reza junto a segunda a gente deixa para lá eu não fiquei muito satisfeito com aquilo eu falei então tudo bem já conseguimos pelo menos 50% de ecumenismo já é bastante é bom isso vamos fazer o seguinte então mas a segunda parte Santa Maria você tem alguma dúvida que ela é santa ele falou de jeito nenhum inclusive o nosso fundador Lutero tem um livro todo sobre o cântico de Maria o Magnificat maravilhoso então nós acreditamos na santidade de Maria está na Bíblia a virgindade de Maria significa integridade e ele me falou tudo sobre a santidade de Maria Maria é santa sim é um modelo inclusive ah então já dá 60% já dá para a gente rezar Santa Maria ele falou não 60% não 70% porque o Mãe de Deus também dá porque Teotocos Teotocos é lá de 431 em Éfeso não tinha nenhuma divisão na igreja a primeira começou em 1050 depois foi a nossa mais menos lá no final de 1500 pelos ídolos em 1400 e tanto então quer dizer em 431 ainda acreditávamos juntos que Maria é Mãe de Deus então Santa Maria Mãe de Deus dá dá essa a gente consegue rezar junto na hora de nossa morte também a gente não vai duvidar que dá porque aí a gente não sabe né evangélico vira católico católico vira enfim aí a gente reza junto mas em só sobrou rogar por nós ele falou essa daí não dá falei por que que não dá não dá porque muitas linhas muitas igrejas evangélicas acreditam que Maria está dormindo que quem morreu está dormindo então quem está dormindo não reza então não tem como rogar por nós aí eu perguntei pra ele mas todos os evangélicos acreditam na doutrina do sono de Maria e ele me falou não hoje é minoria a maioria acredita que quem morreu ou está no céu ou não ou foi para a condenação falei bom meu pai já morreu e meu pai está no céu ele falou o meu também esse teólogo existe não é imaginário ele é de Osasco e falei mas então os nossos pais estão no céu se não estão dormindo se estão bem acordados eu acredito que está acordado você acredita que está acordado ele falou não meu pai está acordado meu pai está lá contemplando a visão beatífica está vendo Deus aí eu perguntei você acha que o seu pai lembra de você agora neste exato momento ele falou claro que lembra e ele reza aí ele falou reza e aí eu falei então me dá a mão aqui pode ficar de pé Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém 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 Obrigado.